É o seguinte, vamos começar aqui com gacha Acordar tá complicado, muito difícil acordar cedo, pelo amor de Deus, é um crime, entendeu? É um castigo acordar cedo, fala tu, você é ruim ou não é? Mas vamos lá! Gente, não esqueça de estar se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda É o botãozinho vermelho aí embaixo E também se você puder já estar deixando o like no começo do vídeo Já vai me estar ajudando muito, muito mesmo Então bora pro vídeo aqui que tem vários memes muito engraçados Tem muito gacha engraçado aqui de vários e vários canais Então vamos dar muita risada aqui Acordar tá complicado, sério, eu odeio acordar cedo Acho que é difícil uma pessoa que gosta de acordar cedo Acho que as únicas pessoas que gostam de acordar cedo só são os velhos Eu acho que eu não gosto nem de acordar Ah tá, entendi, entendi, agora faz tanto sentido Mas vamos ver aqui então esse tal negócio aqui Porque tá cada dia mais difícil levantar da cama Tá cada dia mais difícil Eu não consigo, seja pra trabalho, seja pra escola Eu ainda levanto pra trabalho porque é trabalho Porque pra escola mesmo tá complicado Eu não lembro a última vez que eu cheguei no horário no colégio É porque a minha cama ela tem braços Ela tem mãos É a que ela não vai mostrar agora que ela é sonsa Mas eu juro pra vocês que ela tem Que eu tento levantar, eu falo vamos trabalhar Ela puxa meu cabelo, eu falo então não vamos, vamos dormir O despertador ele toca eu não ouço Minha mãe me chama, minha mãe me chamando é o melhor Que ela fala Pedro, tem que levantar Eu falo já vou, já vou amor Ela não tem que ser agora, ô meu bem, já vou levantar Ela pensa se tu não levantar agora Eu ô meu pai do céu, deixa eu dormir meu amor Aí ela fica gritando comigo, eu nunca É que eu te amo muito Aí eu falo não mãe, é que eu te amo muito Agora deixa eu dormir mais 5 minutinhos brother Esses 5 minutinhos que é o corpo tentando te enganar Tu fala a gente tem que levantar o corpo Aí o corpo fala não, não, você tem que levantar Eu tenho que dormir mais 5 minutinhos Isso é muito bom Isso é verdade Isso é verdade Os 5 minutinhos Engraçado que 5 minutos quando você tá acordado vai ter ideia E 5 minutos quando você tá dormindo Passa muito rápido Passa muito rápido Passa muito rápido Tipo, faltava 30 minutos pra dar o horário pra ir pra escola Tipo, tá ligado Ah, eu dormi só mais 5 minutos quando eu comeu Eu já tava atrasado, 10 minutos E dá mais sono ainda Dá muito sono, dá muito sono Meu, é uma tristeza isso É uma tristeza E eu sempre às vezes já falo não Eu vou dormir cedo Pra poder acordar cedo Com disposição Tranquilo Eu ia dormir 10 horas da noite Eu acordava tipo 7 horas da manhã Eu tava morto, descansado, quebrado Não, não dá certo esse negócio de dormir cedo Pode dormir 7 da noite Você não vai acordar com disposição Não vai, vai acordar cagado Entendeu? Aí obviamente chega sábado, domingo Você acorda aqui ó 5 horas da manhã Que ódio Não, aí No final de semana 5 horas da manhã de pé Eu fico tipo Por que Deus Por que Por que Por que Como vocês acontece Comenta aí É o castigo Não, isso aí Pior que castigo Entendeu? Isso aí é um Meu Deus do céu 5 minutinhos Aí tu fala 5 minutinhos ia dar aquela guinada hein Vou dormir mais 5 minutinhos Tu vai dormir é 6 horas Tu piscou 8 e meia Porra 8 e meia gente Era 6 horas agora Como é que tem uma pibeia Eu sou a favor do que? De um dia começar 10 horas da manhã A gente tem que fazer uma passeata pra isso Agora 7 horas da manhã não tem condições não 7 horas da manhã Eu sou a personificação do ódio Não quero nem que fale comigo A pessoa fala oi Eu falo boa Quando tá é cedo O cordão é cedo Vindo no cão mesmo Não gosto Não dá Mas quem vai tá de bom humor cedo? Não tem Não existe É só pessoas idosas É isso que eu ia falar Acho que só não susbô Porque não é possível Eu sei porque eles acordam Porque eles dormiram muito na vida toda Não sei Eles falam que não Mas eu acho que sim Acho que sim Mas não tem a explicação Eles acordam aí bundinho Não eles querem atazanar Eles querem atazanar Entendeu? Eu acho que é assim que acontece Eu acho que ó Quando você é criança você atazana a vida Aí quando você tá no meio Você perturba Aí quando você tá ficando mais velho Você já tá sossegado E quer ficar tranquilo na sua Aí quando você tá velho Você já sabe que já tá chegando Você já tá na porta Entendeu? Na porta do fim Aí você fala agora eu vou atazanar em todo mundo Entendeu? Aí começa O que que as pessoas mais odeiam? Ser acordado de manhã Obviamente Então tá aí ó Mistério da vida resolvido agora Esse momento Me desculpa velhinhas Eu amo vocês Desculpa nada Porque meu avô 5 horas da manhã Tá acordando a gente no grito É agora É complicado As galinhas já estão acordadas Vambora Isso aqui Cachorro Não dá pra tancar isso não Cachorro Cachorro Desculpa Obrigada Ué Oh não Não dá pra tancar esse não Não dá pra tancar esse não Esse meme não dá pra tancar Não dá pra tancar Não tem como Cachorro Não tem como tancar E agora outra coisa Que a gente tem que dar uma olhada Deixa eu ver qual que é isso aqui É isso aqui mesmo aqui ó Vamos ver aqui então, minguado Minguado Dragon versão Gacha Studio Até isso Gacha tá indo longe de imagem Mas eu não vou ver muito Porque senão é copyright Vamos ver, só um pouco O que que vocês estão tomando Só continue aí O que que vocês estão tomando O que que tá acontecendo Gente, faz o seguinte Vamos ficar quietos, entendeu Vocês erguem a caixinha de som No último aí Na moral, na moral gente Faz isso, faz isso, faz isso Porque vamos ver qual vai ser a ação da pop Que tá junto com vocês, beleza Então ó, aumenta o som aí Coloca na caixa Não, tem que dar Coloca na caixa do som Qualquer coisa, beleza Vamos deixar bem alto, vamos lá Vamos lá, no 3, 2, 1 e Não dá Não tem como, gente Comenta aí Mostra pra alguém Nessa família aí Vamos ver o que vai acontecer Meu amor de Deus Não dá Não dá pra tacar isso Isso aqui não dá Isso aqui é um crime, entendeu Isso aqui a gente não pode tacar não Agora Vamos ouvir outra música aqui Porque pelo visto Tá cheio de música nos gatos Agora nós vamos escutar O Pato Maloqueiro, né Tá doendo aqui Agora vamos ouvir o Pato Maloqueiro Gente, mesmo esquema Caixinha de som no alto Vamos lá Silêncio E vamos ver qual que é Essa fita aqui, gente Na moral, vamos ver Todo mundo aí Com som alto Todo mundo com som alto Então vambora Lá vem o Pato Para tacolar Lá vem o Pato Para ver o que é Pato Maloqueiro Pato Maloqueiro Pato Maloqueiro Patinho Maloqueiro Pato Maloqueiro Pato Maloqueiro Pato Maloqueiro Tanca Tem que tancar Posição Posição de Maloqueiro Posição aqui, ó Entendeu? Fica na posição aí Todo mundo na posição 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 de Maloqueiro Tem que tancar Tem que virar o rostinho para o lado Peitar o peito Entendeu? Pagar é louco Aê Aê Pato Maloqueiro Pato Maloqueiro Patinho Maloqueiro Pato Maloqueiro Tá Pato Maloqueiro Eu posso acabar o vídeo Por aqui, né Gente Acho que eu já podia acabar o vídeo por aqui Já Mas tá complicada a situação Meu Deus do leteo Patinho Maloqueiro Pato Maloqueiro Todo mundo nos comentários Enviando aquele emoji do Pato Vai ser irada Chega no comentário dos outros, mano Pato Maloqueiro Pato Maloqueiro Nego não vai entender nada Eles não vão entender nada Não entendo Vamos ficar tipo Entendeu? Vamos tipo Meu Acabou Vocês saem longe demais Vocês saem longe demais Vamos ver outro aqui Esse meme aqui Eu sou um Entendeu? É Acho que vocês entenderam, né? Vamos ver Bom dia Bom dia Bom dia Exatamente Oito e 15 da manhã Agora é seis e quarenta Na verdade O dia nem começou É Verdade Mas eu já fui derrotado já Um e seis vezes Certeza Certeza Outros meme que tem Impossível na fase da terra Tem isso Mas não dá pra tancar isso Entendeu? É impossível, meu É um baguado de bom, meu Dá pra fazer uma fotossíntica Com aquela luzinha maravilhosa Da geladeira E a vontade de chorar é inevitável Todo mundo realizando seus sonhos Consigindo suas coisas E eu na merda Na merda Na merda Sabe o estado da sua vida Que você parou? Que você não faz mais nada Nem vai pra frente Nem pra trás Que nem merda Você consegue fazer mais Que você estacionou Na sua vida De uma forma Meu filho Se existe uma definição Maior pra merda O nome é João Paulo É um adjetivo Substantivo Um nome próprio É tudo João Paulo Quando você for xingar Seu filho Sua mãe Seus irmãos Xingar alguém Você não diga Seu filho da p*** Seu arrumado de merda Não Você grita assim Seu João Paulo Seu João Paulo Porque eu tenho certeza Que não tem uma ofensa maior Do que essa A vontade de rir é grana Mas a de chorar é maior Não dói velho Que foi que eu fiz com minha vida Jesus Eu tô chorando Eu tô chorando O legal desse vídeo O legal desse vídeo É a sinceridade Que ele fala Eu não sei se é verdade Ou ele montou Uma história Mas a sinceridade Que ele fala Tipo Como você sabe Tipo Já acabou Uma derrota ali Aí você levanta Triste Vai escovar os dedos E acabou a paz Ponto Duas derrotas Deu derrotas Acabou a paz Deu derrotas Como assim velho Ontem tinha paz Deu Já não tem que viajar Aí beleza Aí você vai ligar O chuveiro Queimou o chuveiro Já Três Três derrotas Já Não tinha como ser pior Você acha? Não Com certeza Tem como piorar Você vai louco Louco pra geladeira Abre Abre Já Quatro Aí você lembra Que você não tem emprego Já Pronto Quita a derrota Você já tá desfile Você fala Não pode Alguma coisa Tem Tem que dar certo Alguma coisa Entendeu Tem que dar certo Aí você começa a pensar No que que você é bom Aí você descobre Que você não é bom E nada Seis vezes Seis vezes Em penas Cinco minutos De sua vida Você já descobriu Que seis vezes Já foi derrotado E lembrando É oito horas da manhã ainda Então tem um longo dia Pela frente Não É derrota Aí Aí Acabou 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 Entendeu Acabou Tchau Não tem mais Que Acabou É o fim Mentira Gente Brincadeira Ninguém é um derrotado A não ser que você esteja de um youtuber Aí Não 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 Sério Ninguém é um derrotado É Negócio é só pra rir Tá bom Não tem essa aí De ficar ali Filhulinho aí Não Tá bom Todo mundo é vencedor Menos dos youtubers Não Mas gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar aquele like Isso aqui é apenas uma brincadeira Apenas pra alegrar o nosso dia mesmo Sério O objetivo nosso Que é rir Se você riu Já valeu o dia Então Bala nesse like Porque vai me ajudar demais mesmo Compartilhe esse vídeo Se for possível Mano Ultimamente o YouTube Tá restringindo alguma coisa ou outra Então se você começar a compartilhar Vai me ajudar muito Porque o YouTube Vai entender Opa A galera gosta muito Desse canal Então bora ajudar Beleza Então compartilhe com um amigo seu aí Um amiguinho seu Já vai ajudar muito Se cada pessoa divulgar pra um amigo Meu Vai triplicar todas as coisas aqui Fechou Agora sim A gente se vê no próximo vídeo Porque eu vou nessa Falou E Foi